Paz meus queridos amigos, o vídeo hoje é gravado aqui no quintal de casa O pastor Ezequias disse que Deus mentiu para ele Essa notícia é verídica? É verdadeira? Ou é fake? Mas não somente sobre isso que eu quero falar aqui Tem algo muito mais importante do que isso para trazer para vocês aqui Inclusive para nós, youtubers e vocês também que não acreditaram na profecia do pastor Ezequias Aqui queridos, tem uma lata de lixo aqui, mas não é lixo É latinhas que foram amassadas por um morador anterior aqui para vender depois O pastor Ezequias diz algo muito importante na sua live Que eu quero aqui compartilhar com vocês Sim, primeiro a capa que está escrita aí que o pastor Ezequias teria dito Que Deus mentiu para ele e ele pede perdão por Deus ter mentido para ele Amigos, eu não sou a favor de maneira alguma de fake news Mesmo que seja para desmentir Voltei a calça, o sol está muito quieto Não tem como você desmentir uma coisa com outra mentira Mentira não se desvenda com outra mentira Então isso aí ele não falou, ele não falou que Deus errou Ele não falou que Deus mentiu Isso aí é fake news para ganhar mais visualizações Está rolando isso aí no Facebook Mas outra coisa importante que eu disse que o pastor Ezequias falou em uma das suas lives aí Que atinge muito eu, atinge muito os outros youtubers E atinge aqueles que não acreditou na sua profecia O pastor Ezequias disse que na noite de 30 de março Uma mãe disse para o seu filho Filha, não saia Porque o pastor Ezequias foi usado por Deus para passar uma revelação O jovem não acreditou O jovem disse que nada mãe As pessoas estão falando que isso é mentira Que isso aí não existe E o jovem saiu Pegou o carro e saiu Na madrugada o jovem bateu esse carro O carro dividiu-se em duas partes E o jovem veio a falecer Essa notícia é verídica Não tem como eu afirmar que essa notícia é verídica Mas o que eu quero colocar aqui em ênfase nisso É que ele disse que a morte das pessoas que saiu à rua As pessoas que veio perder a sua vida Nesta noite de madrugada, dia 30 É culpa minha, é culpa sua Que falou que era mentira da profecia Ele tentando tirar o peso da mentira em cima dele Dizendo que as pessoas morreram E as pessoas que morreram A culpa foi minha, a culpa foi sua Que não acreditou E ainda diz para as pessoas não acreditarem Sendo que as pessoas já estavam morrendo Sempre houve pessoas morrendo na madrugada Morrendo na fila de hospitais E ele vem querer dizer que a culpa é nossa Que avisou para as pessoas não acreditar nessa mentira Ele disse que eu e você vamos pagar Que nós que não acreditamos Vamos pagar com Deus Por não ter acreditado Está dando raiva disso Porque ele tenta colocar como se nós fôssemos errados E que Deus realmente fez aquilo que ele falou que Deus faria E que eu e você incentivamos as outras pessoas a não acreditar E outra Ele disse que no cemitério de São Paulo Eles iam colocar luz no cemitério para enterrar as pessoas à noite Porque morreu tanta gente Que ia enterrar as pessoas à noite Pastor, toma vergonha na sua cara, infeliz Eu não estou respeitando você nem como um homem de Deus mais Nem como um senhor de cabelos brancos Eu não posso respeitar o senhor mais Nem como líder de 714 igrejas Eu não estou te respeitando mais Porque além de mentir De sustentar a mentira Ainda que tenta colocar a culpa em nós E dizer que as pessoas aí Começou a morrer depois da sua profecia Para de mentir, homem Se converta, toma vergonha na sua cara O senhor é um homem de idade Para com isso Você está querendo colocar a culpa em nós Do pessoal não ter acreditado na sua mentira E dizer que as pessoas sim Perderam sua vida por culpa minha Por culpa do Januário Por culpa do André Carpano Por culpa de todo mundo que não acreditou E ainda falou contra a sua profecia Pelo amor de Deus, pastor Está feio para o senhor O senhor está perdendo toda a sua credibilidade Está perdendo toda a sua credibilidade Diante do povo Deixa eu falar para você, meu amigo, pastor A internet é uma arma poderosa E a internet Está contra o senhor Não tem ninguém a favor do senhor A internet está contra o Facebook O Youtube Todas as redes sociais conhecidas Estão contra o senhor Porque sabe que o senhor mentiu E não é homem de se arrepender E de vir colocar a sua cara a tapa E dizer, eu errei Eu errei Eu menti Não é E ainda tenta sustentar a mentira Como se fosse a própria verdade Está lamentável isso aí, pastor Está lamentável E aí Obrigado.